o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um rostinho animado aqui beleza galera botar o meu certo e botar deixando o link desse item na descrição do vídeo para você está resgatando de vocês beleza galera aproveita para pegar porque é por pouco tempo tá escrito aqui ó viu um curto tempo grátis então é isso galera quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau